E aí pessoal estamos aqui de volta nossos vídeos de comida fazia alguns dias aí tinha bastante coisa de fazer alguns acontecimentos aí que acabaram tirando nós do do ritmo mas estamos voltando tudo ao normal é o que que nós vamos fazer hoje aqui na verdade nós vamos ter que dar um nome desse negócio aí mas é o que que não é o nome disso aí pizza mesmo uma pizza de como é que é uma pizza de costela minga vocês vão ver uma coisa muito louca tem uma amiguinha aqui e vamos temperar ela vamos providenciar essa carne por dia de hoje a Ju tá lidando com os temperos ali só tenta não passar a faca na minha forma tá que a minha forma é a gente adorou ainda não deu boa precisa que ela fique mais ficou pequena vocês não estão vendo ali ficou pequena só que depois que isso aqui é uma assada ela vai diminuir então depois a gente adeca com ela depois que depois que ela assar essa carne a gente coloca a gente ver se ficar do tamanho fica menor coisa assim a gente tira ali não tem problema mas eu tenho medo de tirar às vezes ela encolher porque a carne encolhe né e às vezes fica muito pequena enfim como eu falei ó a minga tá limpa já tá limpinha tirada aquelas aquelas pelanca que tem nela as pelanca é pior e agora né vamos temperar essa bicha velha vamos ver se tu conversa um whiskyzinho para dar só aquele gostinho esse dia teve gente que falou no outro vídeo que eu coloquei vinho eu acho no vinho só porque as crianças tomaram ai gente vocês não te no quem falou isso daí sabe procure saber qual que evapora bem antes do que a água então qualquer álcool que for jogado numa carne qualquer cerveja whisky cachaça vinho o álcool vai evaporar rapidinho só fica o sabor o sabor entendo isso então fazer nada tá dando álcool para as crianças e cada coisa que a gente lê nesse youtube que eu não sei se as pessoas fazem para dar risada da gente também ó tá dando certo virou piada um whiskyzinho só para dar aquele saborzinho aqui infelizmente essa câmera tá posicionada numa local bem complicado puxar mais para trás ao misturar os temperos vão deixar essa carne dá uma marinada é aqui tem cebola eu dou uma esfregada onde eu bato pimentão e aí sal você deve estar imaginando mais uma pizza estão falando que vocês vão fazer uma pizza estão ficando loucos aí que está as partes bonitas da coisa agora é só deixar dar uma marinada aí uma hora mais ou menos, está louco de vão o tempo de eu fazer o fogo de dar a brasa para mim colocar, assar é essa que é o tempo não tem uma hora, duas horas deixar quieto aí churrasqueinha já está preparada só acender o fogo choveu essa noite está tudo úmido não está fácil de acender vai ser couro para cima? tanto faz fogo já chegou no ponto a carne já marinou o suficiente tinha esses temperinhos temperinhos vai virar uma fumaça é só deixar a carne amassadinha agora é só deixar a carne mas não muito, eu uso livre tem que ficar sentado do lado da churrasqueira aqui, não pode passar do ponto, não pode tostar ali tem um foguinho querendo acender, se não é bom, já dou um jeito nele, um lado já foi, deu para levar uma tostadinha ali, mas é só nos temperinhos agora é só deixar, olha quem chegou aí, quem é você, quem que é você, nega chegando, vem aqui, você está ansiosa para comer uma pizza de carne, delícia né o tomate ele vai escuregar? o negócio vai escuregar? não vai por que? nós vamos montar ela diferente, aqui o pai está fazendo só a primeira parte, depois ela vai para o forno aí nós vamos rechear ela com um monte de queijo e os palmitos, milho eu não quero de palmito você não gosta de palmito? não então só no meu pedaço vai ter palmito como é que você não gosta de palmito? por que? eu primeiro, um dia eu come palito palito? palito, o que é o nome mesmo? palmito palmito vem para cá vem para cá vem para cá por que sim? e daí? eu não gostei então eu decidi nunca mais comer palito palito mas que tipo gente, essa carne que não fica pronta eu tenho que ficar aqui na fumaça cada pouco dando uma goiata estou assando estou assando para ver se ela está boa para ver a temperatura está bem está dando de segurar a mão ali está bem fraquinha a temperatura vamos deixar um monte de tempo e daí por acaso é um termômetro para você ver a temperatura? mas é que eu sei ver com a minha mão deixa eu te explicar mas eu estava com o moto mas claro estava ali no fogo o pai vai te explicar como é que você faz como é que é a temperatura da carne usando a mão pode ser? você coloca a mão em cima do fogo assim vamos dizer aqui tem essa distância aqui mais ou menos na altura onde vai ficar a carne olha aqui vem aqui vem aqui para perto nessa distância aqui onde vai ficar a carne na altura aí você coloca a mão você conta até quatro até cinco você conseguir segurar a mão ali a temperatura está boa daí queimou agora se você se ela esquentar a mão antes está muito quente se ela não esquentar está frio demais entendeu? então não é um termômetro mas funciona como se fosse olha aqui olha aqui olha um, dois já estou já passou contei até seis na verdade para ela ficar vamos de novo um, dois, três, quatro, cinco passou um pouquinho mas ela está na temperatura boa é até que você aguenta com a mão daí significa que está assando cem por cento a carne cem por cento a quê? hã? cem por cento a quê? totalmente inteira cinquenta por cento é metade capite? eu acho que agora está pronto a cebola tá show de bola fez do jeito que eu queria que fizesse então está aqui o nosso pedaço de carne vai que feio ficou então eu vou tirar eles aqui vamos bater esses temperos nessa cebola essa cebola tostada aí por mais que eu goste vou deixar elas ali e eu vou comer dá uma tiradinha no sal nossa, está aqui então é óbvio sabe que eu bati isso na mesa aqui mesmo? sim caraca, não agrada da ovelha esprega essa minha faca aqui tá feia viu, dá vontade de nós parar aqui e comer isso aqui desse jeito mas olha que coisa mais bonita é no meu céu é do tamanho da nem cabia nem cabia dentro da forma olha o tamanho que ficou vai 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 espera só um pouquinho filha eu te amo então eu te amo como eu te amo um, dois, seis 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 então pessoal vamos falar primeiro dos ingredientes aqui para não ficar dúvida milho pepino ervilha pimentão tomate cebola palmito queijo e uma fraldinha assada pelo carvão não é uma fraldinha costela minga então agora em camadas vamos colocar o queijo sobre toda a carne o que que é isso? uma pizza de maminha? maminha agora maminha ah então eu menti eu falei que era maminha para um que eu estava conversando ali antes é minga costela minga queijo é sem dó vou somar uma camadinha de queijo ali porque queijo é sempre bom nós como um passe de mágica fomos cheio eita fizemos nosso serviço e agora voltamos aqui para terminar é não 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 tem como né não tem como nós temos nossos a fazer e pronto vamos então? vamos lá qualquer uma coisa? faz do jeito que tu quiser portanto é jogar em cima que ainda tem que mandar isso aí para o forno tem que estar naquelas minhas hormonas de frango as redondonas é daí naquela lá enche lá e bota sabe o que eu quero comer? um porco no forno ali nós temos que fazer pegar um comprar um leitãozinho de alguém nós temos uma uma costela lá dentro ah pode ser um pedaço não? então deve fazer sim vamos marcar uma vamos marcar uma janta para nós vamos marcar um um juraco para nós ai que legal não vou pegar tudo isso aqui eu acho que é melhor você colocar pouco se não vai ficar demais o negócio é só para decorar mas experimentar um sombão decomei que eu devo ir deixa um churubão é então está aí o nosso prato agora é só botar no forno e deixar mais um pouquinho nossa forma bonita não adianta terminar não adianta terminar vamos ter que fazer outra lá em cima mesmo e é por isso que eu não terminei aí ó foguinha baixinha está aqui ó está aqui nas pizzas vamos tirar não dá de cortar dentro da sua forma né não dá mesmo então vamos pega a tábua de carne vai conseguir? ai que quente ai o cheiro disso daqui deixa eu ver o que que é isso esse é um porquinho e esse é um jacaré um porquinho um porquinho sentado põe um jacaré e aqui um jacaré que legal vocês estão brincando com as massinhas até que passava o tempo né de joão até que nós esperava né mas não dá de esperar mais ele já estava passando estava secando no forno você para um pedaço no micro-ondas ele come é vou cortar pode cortar olha só mas pega uma faca melhor essa faca é boa uma mais bonita tem sim tem uma tá mas essa aqui corta é boa olha ali ó olha o suco isso ali é um negócio de pôr o celular senta Juju vem apagar que aqui pega eu acho que mais luz não dá amor vai um pouco mais pra lá calma isso mas não consegue cortar não consegue cortar pega uma faca entendeu vem aqui ó mamãe vou ter que ver se eu entrei para me conectar tá bom mãe tá bom Juju viu na cia carnal tá na cia viu o cheiro isso 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 eu vou ter que parar pra fazer um story pro instagram que não me segue que não me segue é arroba a carne você é gaio e o teu gaio.ju e Ana eu sei eu sei eu sei o meu eu não quero dizer nada mas você não sabe o que vocês estão perdendo gente e olha lá tem mau humor o que você achou disso daí vamos ver eu não comi ainda a carne eu espirantei antes né não ficou vou tirar a lasca tá picando pra Julinha vai comer Julinha deixa eu ver dê um pedação lá pra ela tá quente deixa eu pegar um garfo e aí gostou sim e a nota nota 4 4 você é muito crítica Deus eu tenho que me esforçar mais na próxima o que que deu bem macia que nota eu vou dar um pouquinho mais no cadiu aí ó pessoal isso que é vida eu vou comer porque senão vai esfriar tá louco tem um dois pedação de carne aqui beleza meus amigos vamos em frente tá abrindo um vídeo quando eu assisto esse vídeo quando eu assisto todos os teus vídeos ah é você assista lá vamos que vamos tchau 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 sim tchau